Música Kizatsutai, o esquadrão de exterminadores de Oni Esse esquadrão tem algumas centenas de membros Eles não são oficialmente reconhecidos pelo governo Mas existem desde os tempos antigos e continuam caçando Onis até hoje Porém a identidade de quem os lidera Permanece em volta em mistérios Oni, sua dieta básica É carne de humano Eles matam humanos e os devoram Ainda não se sabe quando ou onde surgiram Suas habilidades físicas são elevadas Suas feridas, por exemplo, se curam rapidamente Podem replantar membros Deceptados e fazer crescer pernas e braços São capazes de mudar de forma O Kizatsutai enfrenta os Onis em combate Corpo a corpo Por serem humanos Seus ferimentos se curam lentamente E não conseguem recuperar membros perdidos Ainda assim, eles enfrentam essa criatura Para proteger as pessoas Eu sou um treinador Como a palavra já diz Treino os espadachins Existem diversos treinadores espalhados em diferentes locais E cada um deles usa métodos distintos do treinador Para ingressar no esquadrão Terá de sobreviver à seleção final No monte Fujikassani E quem decide se você está pronto para participar dela sou eu Decidi escrever este diário para a Nezuko a partir de hoje Hoje eu desci Hoje eu desci a montanha novamente Me esforço bastante no treino Para não morrer durante a seleção final De tanto descer a montanha Dia após dia Fiquei bom em evitar as armadilhas Não foi só a resistência física que aumentou Meu nariz também está mais apuro Do que antes Para discernir odores Mas as armadilhas estão ficando cada vez mais perigosas Parece até que eles Que ele realmente deseja me matar Hoje eu decidi Hoje eu desci a montanha Com uma katana Ela me Me Entrapalhou Ela me atrapalhou De verdade Trazê-la Me fez cair em várias armadilhas Hoje comecei a praticar a técnica da espada Eu disse hoje Mas ultimamente Tenho feito isso todos os dias Depois de descer a montanha Eu pratico tanto que meus braços Parecem até que vão cair Katanas se quebram facilmente Foi a primeira coisa que o Ryoku Daki-san me disse A parte do fio da lâmina pode ser forte Mas não é o caso da lateral Ao se usar uma katana Deve-se aplicar a força diretamente nela A direção da lâmina E da força aplicada Na hora em que ela é brandida Devem ser exatamente as mesmas Além disso Se a katana for danificada Ou seja Se eu a quebrar Meus ossos também terão o mesmo destino Essa foi uma ameaça bem baixa Hoje foi um festival de tombos Um treinamento para que eu aprenda O mais rápido possível Não importa em que posição esteja quando cair Eu empunhei a katana Foi para cima do Ryoku Daki-san Na intenção de feri-lo Ele estava com as mãos nuas Desarmado Mas é absurdamente forte Sempre sou jogado imediatamente para o chão Hoje aprendi técnicas de respiração Em algumas posturas padrão Ele ficou bravo Por eu não ter força na barriga E me deu vários tapões na boca do estômago Desde então Nezuko Já se passaram seis meses E você ainda não despertou O Ryoku Daki-san logo chamou um médico para vir examiná-la Não havia nada de anormal Mas é claramente estranho você continuar dormindo desse jeito Tive medo De chegar um dia ao amanhecer E acabar te encontrando morta Sim Não há um dia em que penso nisso Em que não penso nisso Em meu treinamento de descer a montanha Eu vou Eu vou A lugares cada vez mais insensíveis E de armas A refiro Perdi a conta de quantas vezes achei que fosse morrer Já não tenho mais nada a ensinar Hein? Um ano depois de chegar ao monte Sajiri Ele falou isso de repente O resto depende de você Será que conseguirá assimilar tudo o que te ensinei? Se conseguir cortar essa rocha Eu vou permitir que você participe da seleção final Uma rocha? Dá para cortá-la ou algo? Dá para cortar algo assim? Dá para cortá-la com uma katana? Acho que não consigo A lâmina vai se quebrar O Rukudak-san Espere por favor O Rukudak-san Desde então o Rukudak-san De fato não me ensinou mais nada Eu repito Repito O que aprendi com o Rukudak-san todos os dias Aprender a respiração Flexibilidade Flexibilidade E o básico Ainda bem que registrei tudo em meu diário Porém Meio do ano depois ainda não consegui Consigo cortar a rocha Estou impaciente Não é suficiente Não tive treino o suficiente Tenho que fazer mais Mais E se eu não servir para isso? A Nezuko vai morrer daquele jeito? Estou me sentindo desanimado Ser derrotado Tenho que me esforçar Força Tanjiro Cale a boca O homem não deve choramingar É vergonhoso Quando foi que eu sinto cheiro algum? Uma máscara de raposa? Não importa o quanto esteja sofrendo Aguente calado Isso se for um homem Se tiver nascido um homem Imaturo Essas não são características de um homem Transcrição e Legendas por Goyama